Tudo bom, amores da minha vida? Filó, doceiro da terra, bora tratar da pele? Está cheia de rugas? Está com flacidez? Oh my god! Está com espinhas? Ai papai, manchas? Oh my god! Olha só, você já ouviu falar do cloreto de magnésio? Não! Olha só, é maravilhoso, tanto para o nosso organismo, né? O cloreto de magnésio PA, quanto para a nossa pele. E hoje a receitinha vai ser porreta de boa, super fácil de fazer. Filó, doceiro da terra, onde eu encontro o cloreto de magnésio? Você encontra em casa de produtos naturais, em farmácias, tem vários lugares, porque hoje o povo não fica sem. Olha só, esse é um dos remédios poderosos para resolver todos os problemas de sua pele. Super fácil e super baratinho. Vamos usar o cloreto de magnésio, mas o que, Filó? Mas o que? O que é isso? É um mineral composto de cloro e magnésio, com propriedade anti-inflamatória. Olha por que ela é importante para a pele, anti-inflamatória, por isso ele é um santo remédio para a pele. Por que, Filó? Como assim? Mas ele tem ação o quê? Tem ação antisséptica, poderosa, tem propriedades antioxidantes, propriedades adestrizantes, é isso mesmo, hello, você que tem cravos e espinhas aí, propriedades cicatrizantes. Pegou, cutucou aquela espinha, cutucou muito, 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 está com aquela cicatriz? Essa receita vai ser maravilhosa, tanto para cicatrizar, quanto para cuidar depois da cicatriz. Olha só, eu vou te mostrar como que eu compro assim, num potão, cloreto de magnésio PA. Então você chega aí numa lojinha de produtos naturais e pergunta sobre esse cloreto e guarda em sua casa, porque isso é uma mina de ouro, visse? Filó doceiro, ó, ele é assim, ó, um salzinho, ó, tá vendo? Eita porreta de bom! Eu vou te ensinar agora essa receita maravilhosa, incrível para a sua pele, mas antes, amiga, para de sacanagem, amigo, deixa aquele gostei, se inscreva no canal, quando se inscrever já ative o sininho. Tem grupo de WhatsApp, da família, da fofoca? Não, só da amizade? Bom demais da conta, não tem das brigas não, né? Joga lá, joga lá uma coisa de filó, compartilha os meus vídeos em todas as suas redes sociais, porque, olha, os meus vídeos têm mudado a vida de milhões de pessoas. Tem gente que, às vezes, não precisa de uma receitinha, entra no canal só para sentir essa energia positiva, porque o mundo está precisando de pessoas mais positivas, não é verdade? Olha só, com Deus na frente, a gente chega lá. Você vai precisar de uma colher de sopa do cloreto de magnésio, certo? Uma colher de sopa do cloreto de magnésio, é um salzinho, né? A gente põe assim. Você vai precisar de cinco colheres, ó, uma, duas, deixa eu erguer assim para dar para vocês verem melhor, três, quatro, cinco colheres de água potável. Água da boa, da boa, da boa, certo? Água que tu tem em sua casa, vê se uma água boa. Você vai precisar também de uma colher de sopa do óleo de coco. Filó, doceira, eu não tenho óleo de coco, pode ser um óleo vegetal. Sendo um óleo vegetal, ó, tá vendo? O meu está bem derretidinho, ó, porque aqui em Goiânia está muito, 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 muito quente hoje. E aí você vai precisar de três colheres de sopa do mel. É mel de abeia, minha filha? É mel de abeia, vis? Tem um orgânico aí em casa, chuchu, beleza. Uma, duas, três, isso. Filó, doceira, o trem hoje está derretendo aí no Goiás. Isso mesmo, olha só. Então eu coloquei uma colher de sopa de cloreto de magnésio, coloquei cinco colheres de sopa de água, coloquei uma colher de sopa do óleo de coco, no caso pode ser um óleo vegetal aí, ou de rícino, né? Ou azeite extra virgem, ou óleo de coco, todos esses são óleos vegetais, certo? É importante que seja um óleo vegetal. Coloquei três colheres de sopa de mel, ó, fica bem líquida a mistura. O que você vai fazer? Se você for fazer em um pedacinho aí do seu corpo que é pequeno, um lugarzinho aí do seu, um pedacinho do corpo é bom, em um lugarzinho aí que é pequeno, você pode dividir a receita, fazer só metade, certo? Ou se não, você coloca isso daqui no recipiente de vidro com uma tampinha, ele dura três dias na geladeira. Você vai pegar com a mão mesmo, com o algodão, na área limpa da sua pele, lave se for no rosto, lave se for nas mãos, limpa, tem que estar limpa. Você vai passar assim, ó, fazendo movimentos circulares. Filado a ser da terra, que tremporreta de bom, meu amor. Você deixa agir aí por 20 minutos longe da luz. Lembrando que toda receita que a gente faz pra clarear, você faz à noite. Olha aqui, ó. Gente, o poder de hidratação, de clareamento dessa receita, você não tem noção. Deixa entre 20 e 30 minutos aí, você lava e aí você vai usar. Vamos ver se tu é de minha. Ou hidratante de sua preferência, ou o amigo Bepantol. Filado a ser, mas esse tá escrito ProBentol é o primo dele, né, amiga? Porque é mais barato devido à crise, né? A crise a gente compra o mais barato, o similar. Chega lá na farmácia e fala, eu quero o similar do Bepantol. Você acaba conseguindo comprar com o precinho bem baratinho. Filado, quantas vezes na semana eu posso fazer essa receita incrível, porque ela, gente, é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo. Olha só, se tiver muito manchado a sua pele, faz todas as noites. Se não estiver, você pode fazer de duas a três vezes na semana, que vai ser porreta de bom, de bom, de bom mesmo. Viu? Filado, você aí, amiga de sacanagem. Lhe contei tudo isso, não deixou gostei, não se inscreva no canal, não compartilhou. Ô, bicho, tu tá ficando ruim. É nada, eu sei que você é muito boa de coração, eu sei que você é muito bom. Então deixa o gostei, compartilha, se inscreva no canal, talvez senti essa energia da filozinha aqui, porque aqui a gente é porreta de bom mesmo, viu? Se compartilhe as minhas redes sociais, Instagram, quer saber como está, Facebook, ficou vídeo, é Twitter, Coisas de Filó Oficial. Corre lá, porque a gente se diverte muito também, tá? Eu amo vocês demais da conta, viu? Se inscreve aí embaixo quem me ama, tá? Que eu amo vocês demais. Bye! Bye!